Não vejo alguém subindo desse lado... E este aqui... Tem gente caindo aqui... Ah, caiu um, justo... Caiu um, caiu um, caiu um... Onde é? Caiu um, caiu um, caiu um... Está aqui abaixo, está aqui abaixo Oh! Vai subir por aí... Que arma, caiu Por aí, por Naranta, vai subir... No! Já conseguimos uma del desafio, vee! Essa foi sua estratégia, abrir a verão Já o matou, vee! Já o matou, vee! Já o vee... Eu tenho o do gás, eu tenho o do gás Isso vai servir pra lá Eu trago um... O inibidor de Hav de UAV Agora que ele corre mais rápido... Sim, ele chama, ele chama Tem um palante aqui também, hein? Vamos lá Estou vendo um paracaídas em nossa inversão Vamos deixar eles por aí Hum, hum E aí, vamos lá Não vou deixar ele subindo, hein? Tres... Tres equipos Aí, vai Ah, tem um aqui agora? Tem outro aqui? Tres equipos Tem um tempinho instantáculo правé Tem Ada uma Lotuspeuta e deixou o trabalho Não mas por causa Um termos de ação Os deles Eu cortei uma placa, talvez Não, cara! Eu cortei as placas, mas... Ah, nossa! Eu caí, eu caí, eu caí Agora como... Ele está morto Vamos, vamos necessitar a caixa de munições, sim Aqui, 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 aqui! Aqui, 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 aqui! Contigo aí Copy, olha! Copy, olha! Ali atrás da caixa está um... Abatiu um, abatiu um aqui, aqui! Aqui! De la escalera, de la escalera, subindo! No, cara! Tem mais gente! Tem outro aqui atrás, em morado Tem esse ali Sim, aí tem um... Esse é morado, não três plantas Tem um aqui Não tem um cara Tem um aqui, morado, não tem um E aí tem um morado, aí atrás Já me rompí o escudo Já me rompí o escudo Abaixo não há ninguém, abaixo não há ninguém Tenha cuidado, morado Tenha cuidado, morado Agájase a caixa de munições, estúcha Tenha cuidado atrás, porque havia gente atrás Tenha cuidado Me está tirando um sniper vindo e não o ve? Sim, não, 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 não o ve, mas... Eu não vei onde Tenha cuidado de este lado, morado Uh... Um sniper de... Um tiro para... Para lá Um tiro para lá Um tiro para lá Já vi, já vi Gente subindo, gente subindo Eu vou Me Tan saio Tem um arrolar, Colonel Feita para nós Feita para lá Feita para lá Feita para lá Pra logar, Kel'toux Pato, outro! Vem, 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 vem Ei, comprou um vítimo Mãe, você mantém um vergo, ue Pinchas quatro tiras Quatro tiras de Sniper Não tem nem verga, ue Ei, comprou alguém ali atrás Onde matamos... Aguas que tinha um Sniper perdido por aí Como... Por onde? Verde ou morado? Sim, vão subir por aí, ue Pato, ue Tango, ue Me parece que é o Sniper, Vinny Cuatro tiras de Sniper Ese que marcou... este lobo É o Sniper Aqui, aqui, aqui Está atrás da pedra Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, 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 aqui Se distrajo, ue Já brincou, já brincou, já brincou Tirar um chão Temos... 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 Aí, meu equipo que está... T... 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 Temos... 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 T 2 metros... Estão abaixo de você, 12 metros em torno E te marca agora sim Obrigado E vão subir por essas tirolesas E vai subir, vai subir Fome, vai subir Abre o rato É isso, não se derrubar Você foi morto, você foi morto Ele foi morto Fome, fome, fome Vamos descober, vamos descober, não? Ah, eu tenho a coisa do gás Eu tenho a coisa do gás Espera, espera, espera Eu tenho outra Eu já oi Então oi Eu já liguei Eu já oluei Eu já e coloquei Eu já instastei returns Well, своia Eu já ia E um Eu já Vamos lá, cabrões! Mission Accomplished! All Targets Eliminated! Isso, cabrões! Eu não tenho atenção no problema! Você é um berraco! É o que eu disse, ele só matou e não disse nada! Aqui, morta! Aqui, morta! Donde ele não põe na bala! Vamos lá! Você vai dar a outra? Sim, vamos lá! Outro de esta, não? Sim, vamos lá!